Livro, Como Flechas. Autor, Luciano Subirá. Categoria, Espiritualidade. Um manual de princípios e valores bíblicos à família é um glorioso projeto divino. Ter filhos é um projeto divino. Entender os princípios que regem a criação saudável de filhos nos ajudará não somente a ter uma vida melhor nas esferas social e emocional como também afetará o espiritual. A nossa relação com Deus. Este manual bíblico sobre a criação de filhos é uma ferramenta que se propõe a ajudar os pais em todas as áreas desse maravilhoso desafio. Com 25 anos de casados, dois filhos adultos já fora do ninho e em preparação para cumprirem seus próprios ministérios, Luciano e Kelly Subirá entenderam que chegou o momento de ajudarem outros pais a cumprirem bem o papel e a missão dada por Deus na criação de filhos. O foco de como flechas é apresentar valores bíblicos para a criação de filhos. Como os papéis da mãe e do pai são distintos e complementares, escreveram como casal, porém, em momentos específicos dão voz à individualidade de cada um, bem como a visão dos filhos, Israel e Isa, sobre os acontecimentos. Boa leitura! Boa leitura! Legenda Adriana Zanotto